Ô Rafa, vai ter selo Calbarte hoje, hein? Você prepara o selo aí. Depois de muito tempo não usado, vai ter selo Calbarte hoje. Bibo Talk apresenta PT Papo, uma conversa regada bíblia, teologia e risadas. Nossa, você pregou de camisa social... É, Zara. Não. O quê? Não entendi, mano. Não era um comentário sobre a marca da camisa. É que eu nunca te vejo assim, de social e tal. Então, é que eu tive que comprar porque eu tava lá pra atender os irmãos lá e cara, eu só levei manga curta, né? E aí, meu, eu tava à noite com o Erlan no cinema e cara, a gente tinha acabado de assistir o filme e aí eu resolvi mandar uma mensagem pro irmão do evento. disse, irmão, tu sabe que eu tenho duas tatuagens no braço? Tudo bem pra vocês? Aí ele, cara, me perdoa, esqueci desse detalhe e tal. Mano, tu tem como colocar... Tu tem uma camisa comprida pra pelo menos sapato? Não, o pastor é de boa e tal, mas ainda tem alguns irmãos que tem resistência com isso, tal, tal, tal. Aí eu falei, cara, agora em cima do laço... Ah, eu te empresto uma minha. Só que assim, o cara era maior que eu, né? Pensa, eu ia ficar parecendo o Didi, né? Pregando. Aí eu falei, mano... Davi usando a armadura de Saúl. Exatamente, exatamente. Falei assim, ó, mano, eu vou procurar aqui uma loja e tal. Cara, e eu tava num shopping em Brasília que era, assim, tipo, salgado, sabe? Então a loja mais barata é a Azara. Então, assim, não tinha uma C&A... Brasília tinha caro, né, velho? É, não tinha uma C&A, uma render, sabe? Pelo menos eu não via. Era um shopping grande também, mas no andar das lojas que eu fui, mano, era tudo assim, uns nomes que eu não sei nem pronunciar. E aí eu olhava, assim, as camisas, meu, tudo caro, assim, sabe? Por isso que você falou que é a Azara. É, a Azara me salvou naquela noite lá e tal. E a camisa é bonita, a camisa é bonita. Ficou bonito, ficou bonito. Não, ficou boa, ficou boa. Mas eu até brinquei com os irmãos depois, né? Mas esse negócio de roupa é doido, né, cara? Eu... Eu... Agora menos. Mas eu sempre perguntava, assim, quando eu ia pregar em algum lugar, eu perguntava. E aí, né, o Dress Code, né? Dress Code. Porque eu já errei nisso, né? Eu já fui uma vez falar no evento. Como tu errou? Eu fui num evento, cara, e... Que, na verdade, eu nem fui convidado, pra ser bem sincero. O meu pastor foi convidado, e aí ele entrou em contato comigo e falou, cara, é um evento pra jovens, eu acho que você vai melhor que eu. Se bem que ele vai muito bem com o jovem, cara, mas eu não sei, não sei se ele... Não sei porquê, mas ele falou, cara, você não quer ir no meu lugar? Eu falei, ah, vou, não tem problema, né? Aí combinou lá com a galera e eu fui. E aí, o que que eu fiz, cara? Eu meti um tênis e uma calça jeans rasgada. E botei uma camisa. Bora, né? Vem de jovem, então. Aham, descolado, calça rasgada. Quando eu cheguei lá, mano, tava todo mundo de social, primeiro que tava a igreja toda, não tavam só os jovens, e eu não sabia disso, que era um evento feito pelos jovens, mas pra igreja toda. Nossa, mano. Muito legal, inclusive, assim, né? Foi um evento bem, um culto muito bonito, mas... Uhum. Mas tava todo mundo de social, inclusive a liderança dos jovens, mano. Uhum. E eu, cara, eu daquele jeito. Nossa, mas daí tu pregou, Cacau? Preguei, não, não, não. Eles de boa. Cara, ninguém falou nada, nada, nada. Mas assim... Era uma igreja batista? Aí, cara, aí depois, a galera da minha igreja foi também, né? Depois eles me falaram uma coisa. Que aí que a gente chegou lá, como era um evento assim, era batista, mas... Mas uma igreja mais tradicional, então... Era um evento assim mais, né... Sei lá. Eu sei que... Um evento mais especial pra aquele momento dos jovens e tal, tinha muita gente de outras igrejas e muitos com participação especial e tal. É uma festividade, uma tinta de festividade. E aí, perguntaram pra mim se eu não tocava o prelúdio. Ah, falei, tá bom, né? Aí eu fui e toquei ele exaltado no prelúdio. E aí depois o pessoal da minha igreja falou pra mim assim, cara, eu tenho certeza que a sua roupa pegou mal com as pessoas mais velhas. Mas eu tenho certeza que elas gostaram do jeito que você tocou o prelúdio. Então, uma coisa compensou. Caraca, mano... Quem falou que a parte ia ser uma música que eu toco bem, então... Pois é, mas o que que é tocar o prelúdio, Cacau? O que que é o que? Antes de começar o culto? É uma música pra colocar... É, pra colocar no... É mais típico, assim, em cultos, né, de domingo, algumas igrejas. A nossa igreja tinha... Isso a gente ultimamente não tem feito mais. Eu tinha começado já direto. Mas a gente tinha isso. E eu não sabia também. O culto de jovens geralmente não tem também, mas esse tinha, acho que também porque era com a igreja toda, tá? Aí eu fui e toquei. Cara, eu não sei se eu já... Cara, eu ia ser... Esse dia, cara, foi terrível, assim. Porque eu preguei mal também. Ainda tem essa. Ah, imagina a tua cabeça que a minha tá zoada. Eu falei um dia aqui que eu tive uma... Não, mas não tinha nada a ver com isso, não. Não? Eu era inexperiente, né? Eu era seminarista ainda, tal. Ah, tava vendo. Lembra que eu falei aqui uma vez que eu tive uma dúvida no meio da pregação foi nesse dia. Nossa, mano. Mas é seminarista. Poxa, tá valendo. E foi uma coisa, assim. E dali pra frente, depois desse momento da dúvida, cara, eu acho que eu... Cara, sei lá. Eu escolhi um texto difícil. Cara, hoje eu já sei mais, assim. Mas, cara, foi muito zoado. É que você ganha experiência também, né? Foi, não. Total. Total. E assim, você só pode... E esse meu pastor, ele era muito bom nisso, assim. Ele dava muita liberdade pra eu pregar mal, entendeu? Que é o que a gente falou em algum episódio, né? É. Exatamente. Então, assim, ele nunca me, tipo, me punir. Claro que não é punir, né? Mas, tipo assim, não, ele ainda não tá preparado. Cara, ele confiava. Sim. Mas ele também te corrigia no sentido... Isso é porque a primeira vez que eu preguei na igreja, eu preguei bem. Então... Ele acho que confiava, né? As primeiras vezes que eu preguei na igreja, eu preguei bem. Depois eu preguei umas mensagens ruins. Você ia pregar bem, né, cara? Você consegue explicar. Cara, você sabe que eu tinha um projeto que eu ia apresentar pra você e eu desisti porque eu não ia conseguir dar. Mas eu tinha uma ideia de fazer um podcast aqui na nossa casa de entrevista chamada Oficina do Pregador. Inspirado num podcast americano que chama Ten Minute Writers Workshop. Que é a oficina de 10 minutos do escritor, né? Onde os caras entrevistam escritores por 10 minutos. A minha ideia era fazer a mesma coisa com pregadores. E eles tinham uma pergunta que a moça ela sempre começava que era entrevistadora sempre começava que era o que é mais difícil? A primeira frase ou a última frase de um livro? O que é mais difícil escrever? Muito legal, cara. Cara, as respostas são maravilhosas essa pergunta. Quase todo mundo fala que é a primeira mas um ou outro fala que é a última e era muito legal quando alguém falava que é a última porque não era comum. E aí eles davam as razões disso. Era muito interessante. Muito, muito. Eu adorava esse podcast. Já acabou, não tem mais mas tem tudo. Se você fala inglês e quiser ouvir, vale a pena. mesmo que você não queira escrever vale a pena mesmo com escritores que você não conhece. É muito legal. Eu fiquei tão empolgado que eu falei eu vou levar essa ideia para o Bibo. Eu já tinha na minha cabeça quem eram as pessoas que eu ia chamar. Eu queria abrir com o Nicodemos ainda tinha esse negócio assim. O Nicodemos Hernandes porque assim com uma entrevista não precisa nem gravar com a pessoa. Você manda a pergunta e ela grava para você a resposta que eu já gravei podcast assim. Porque é só 10 minutos. Então aí você não precisa nem gravar então o cara te manda para o WhatsApp mesmo. E aí você monta. E qual seria a pergunta? E a pergunta que eu ia fazer a primeira ia ser essa. O que é uma boa pregação? Caraca, mano. O que é uma boa pregação? Porque se você pensar bem é uma coisa que todo mundo meio que sabe mas ninguém define. Todo mundo sabe. Pô, a pregação foi boa a pregação não foi boa. Seria muito legal os pregadores falando o que é uma boa pregação para eles. definiria qual era o objetivo deles ao pregar. Duas coisas aqui, Cagal. Primeira... Eu tinha feito todo esse projeto eu falei não vou apresentar porque eu vou acabar não conseguindo dar conta e estou deixando quieto. É, mas a gente pode cara a gente pode tentar fazer o seguinte tentar fazer e se a gente tiver uma gaveta legal ó, temos seis aqui e aí a gente lança entendeu? Se eu aparecer aqui galera sabe que vai ter... Eu acho que até hoje eu assino esse... É. Agora, Cagal o pessoal quer saber o nome desse podcast que você falou que você falou inglês aí manda escrito no WhatsApp que eu já vou mandar para o Rafa. Pera aí que eu vou olhar certinho porque eu posso estar errado aqui ó é isso mesmo falei certinho 10 Minute Writers Workshop a oficina de 10 minutos do escritor. Tá galera ó não vai estar na tela aí mas você presta atenção 10 Minutes Writers Workshop tem 60 episódios 60 episódios o 61 é um... é só eles falando que não vai ter mais né inclusive chama a última frase The Last Line The Last Line que é a mais difícil começa com o Salmo Rushdie e aí vai aí tem pessoas famosas e pessoas não tão famosas para a gente né e não tão famosas para a gente quem que é famosa para a gente ah cara que assim que tá traduzido né em português e tal outros que não estão eu lembro que alguns eu conhecia a maioria eu não conhecia mas foi muito bom ouvir cara porque na época eu tava querendo escrever agora eu não quero ficção né ficção ficção legal cara legal 10 Minutes tem um com o Dan Brown você que gosta dele caraca eu gosto é um dos últimos apesar dos últimos dele não terem não forem não terem sido tão bons você tá ouvindo esse barulho que tá fazendo aqui tô é uma panela de pressão eu botei a mandioca pra cozinhar meu Deus cara hoje a mandioca eu tô gravando aqui do lado gente então o som da cozinha de Cacau Marques vocês sabem que eu tô aqui ó pegado na cozinha todo BT Papo eu falo da cozinha exato né o pessoal queria que a tua receita lá da da Hot Hot aquela o pessoal quer a receita não eles querem a salada de rúcula a salada de rúcula tem que colocar nos comentários aí a salada nesse episódio aqui gente o comentário fixado eu não vou dar a receita porque vocês vão comer errado vocês tem que primeiro vir aqui numa das churrascarias aqui de Campinas eu particularmente recomendo ranchu que é um ranchu mas escreve rã de rã mesmo e chu CHU com hífen no meio porque se você for lá e pedir rã tem eu já pedi já comi inclusive é muito bom rã frita é perninha de rã né mas não é o carro-chefe deles o carro-chefe deles é a picanha né e peçam a salada de rúcula de preferência que vem com palmito e cebola porque a cebola não é amarga ela é docinha cara maravilhoso e o palmito é o palmito né maravilhoso mas a estrela é a rúcula a estrela da salada é a rúcula venham e comam pra vocês saberem o que vocês querem fazer depois com isso ranchu tá ranchu ou então do irata que é quem inventou essa salada de rúcula irata já é um pouquinho mais afastado também em Campinas no bairro mais mais distante mas é muito boa também e a mesma coisa todos eles tem o mesmo cardápio mano e todos eles tem a mesma salada é muito bom olha aí fica a dica mas é isso Cacau o que é uma boa pregação agora a gente tem que fazer um meter papo o que é uma boa pregação então se eu fosse responder isso uma boa pregação é aquela que consegue conectar a mensagem da bíblia para os leitores originais com os leitores modernos modernos eu acho que é isso é não deu 10 minutos mas é um bom resumo aí tem umas que vão brilhar em algumas coisas que nem tem algumas que te pegam mais no coração tem pregador que faz você sair pegando fogo e tem pregador que explode sua cabeça tipo o Keller mesmo o Keller eu falo cara você não sai de uma mensagem do Keller sem ter aprendido alguma coisa e tem alguns que pegam seu coração assim queimam ele apesar da é que o fator da pregação também aí a gente está focando no pregador afinal é o cara que está levando a mensagem não estou falando do estilo mas no final o objetivo é o mesmo é que aquele impacto da mensagem aconteça de novo entendeu é eu digo assim que acho legal também se a gente fizer esse podcast gente não está prometendo nada mas seria legal perguntar também para os membros entendeu o que é uma boa pregação é pode ser mas eu não ia entrevistar membro nenhum entrevista só os pregadores mas se pode perguntar no seguinte cada um pode perguntar na igreja deles exato vou dar para passar um formulário aqui é que eu acho que a pregação ela envolve o receptor também sabe é claro que nem sempre o pregador o pregador nem sempre ele é responsável por aquilo que o receptor entende não então mas aí é o seguinte a boa pregação considera o ouvinte por isso que eu falei a boa pregação na minha definição o ouvinte está presente é aquele que pega a mensagem para o público original e aplica com o mesmo íntimo público moderno o ouvinte está ali é então é que a gente tem uma pluralidade de ouvinte sim então porque com a boa pregação ela só funciona é como é difícil nessa conexão como é difícil ó enfim ó e uma dica eu não sei se a primeira frase da pregação é mais difícil ou ou o apelo né que toda pregação tem um apelo é não eu não sei é mas a minha piada é a seguinte só se você for fazer uma piada para quebrar o gelo certifique-se de que a piada é muito boa tá é porque se você se você erra né você quer fazer um quebra-gelo com a igreja e tal mano se você erra no tom isso é um erro que eu já cometi velho acabou acabou você pode ser um keller humor é uma habilidade que uns tem outros não tem se você não tem não usa entendeu por exemplo eu me acho um cara divertido no trato pessoal mas eu não me acho um cara engraçado entendeu então eu não programo piada eu não boto piada nas minhas coisas eu não faço isso mas não tem problema se você fizer se você tem essa habilidade que nem um cara que eu sempre cito quando eu falo disso o Marquito lá de Piracicaba o Marquito é engraçado ele sabe fazer piada no público e ele usa isso para enriquecer a mensagem dele porque todo mundo fala do Cláudio Duarte aí desce o pau nele que negócio é esse piada no público se você pega um cara que sabe o Cláudio Duarte é muito engraçado também né mas o pessoal tem resistência com ele por questões mais doutrinárias do que o fato só que ele não sabe definir a questão teológica aí você fica batendo no fato de que ele faz piada não se o cara é bom de bíblia e sabe fazer piada faça não tem problema não tem problema você marca o público cara o pastor um dos pastores que mais me marcaram na minha adolescência e juventude era um pastor aqui de Campinas cara que ele era muito engraçado e os jovens da região adoravam chamar ele para pregar e ele era excelente pregador mas ele pegou a galera a minha geração toda por causa do fato dele ser um cara engraçado entendeu então um recurso super útil não tem dessa de desrespeitar a pregação nada disso se você sabe que engraçado seja agora se você não sabe não precisa também ter isso vai por outro caminho agora o que não dá é o cara que não faz piada se achar o bambambam porque leva a sério a pregação mano pelo amor de Deus cara se você sabe que engraçado seja se você não sabe não seja o importante é que aquele impacto daquele texto atinja as pessoas onde Deus quer atingir usando humor usando narrativa usando sabe o que der para usar argumentação agora a galera quer ser aquele pregador mira naquele cara você não vai ser aquele cara e se você chegar muito perto de parecer com ele você vai ser um péssimo pregador porque você vai tentar ser ele sem ser ele entendeu você vai ser mais fiel ao estilo do que ao texto então não adianta cara tu já teve essa crise não de emular pregador eu já me percebi sem querer emulando alguns pregadores eu tive que até parar um pouco mas isso também tem um pouco também de começo né começo depois você pega seu jeito exato a gente já falou isso até acho que aqui num BT Cast ou num BT Papo é normal você emula a gente brincava até aqui anos atrás todo mundo já pregou uma mensagem do Ed Renequivitz uma mensagem do Ed Renequivitz eu não preguei mas tentar aparecer com ele eu já tentei é exato mano agora o que você separar a emulação da influência da influência não é isso eu já preguei mensagens que eu intencionalmente na minha cabeça eu sabia eu estou pregando no estilo não na qualidade de maneira nenhuma mas no estilo do Tim Keller que estilo? na homilética dele o Tim Keller era um cara que você enxergava a estrutura do esboço dele ouvindo porque ele deixava muito claro ele ressaltava os pontos e o Ed você já não consegue fazer isso ele não fica destacando então o Ed ele faz um encadeamento e ele chega lá o Tim ele vai e assim eu lembro quando ele pregou aqui em São Paulo eu estava com a coisinha que a galera deu cara eu anotei a mensagem a primeira mensagem dele inteirinha no esboço eu fiz já em forma de esboço assim cara se eu pegasse se eu fosse pregar em algum lugar estava pronto é que eu nunca fazia isso mas poderia ter feito estava pronto porque o esboço dele ficava claríssimo então eu já preguei falando assim cara isso aqui vai ser inclusive a introdução porque a introdução do que era às vezes era uma frase ele falava e depois ele já falava quais iam seus pontos e ele já entrava nos pontos ele não fazia exposição e aplicação quando ele ia aplicar ele expunha o que ele precisava para aplicar entendeu então ele botava a exposição no meio da aplicação que era excelente assim porque uma vantagem disso não é o único jeito de fazer uma vantagem disso a pessoa ela tem certeza que aquela aplicação está no texto entendeu você não deixou a exposição separada é muito legal isso né porque o cara pode ser desligado na exposição e quando ele ouve a aplicação ele fala mas isso aqui está no texto ele perdeu essa argumentação entendeu no caso dele não tinha como perder porque estava uma coisa junto com a outra e a forma de usar textos paralelos então eu já fiz sermões assim falando eu quero o estilo do Jim Kelly tem um outro tem um pregador que a teologia dele não é muito a nossa porque ele tem uma visão menos tradicional a gente é mais tradicional na nossa teologia né mas tem um pregador foi inclusive nosso amigo Matheus que me mostrou ele e cara ele para mim é o melhor pregador do mundo do mundo nossa caramba é um cara que chama Jason Michele cara cara do céu nossa nunca ouvi falar mano e aí eu preguei uns 3 4 sermões na estrutura dele do Jason Michele cara nunca ouviu falar desse cara cara é maravilhoso só que o que eu percebi ele é um cara que como ele prega usando muita narrativa ele fica a vida inteira muito atento muitas narrativas e eu acho que ele até anota para depois ele botar no sermão que ele precisa de uma narrativa entendeu e eu não faço isso então não dá para pregar assim o que é narrativo o que tu quer dizer ele conta muita história vou te dar um exemplo ele foi pregar sobre o fruto do espírito inclusive engraçado que eu preguei domingo sobre esse assunto eu fui pregar sobre o fruto do espírito o meu terceiro ponto da mensagem de domingo inclusive eu um insight eu peguei dele dessa pregação eu fui pregar sobre o fruto do espírito ele foi pregar sobre o fruto do espírito num domingo que era dia 12 de setembro 11 de setembro eu sei que era ali por volta do 11 de setembro sobre o fruto do espírito no 11 de setembro fazendo 20 anos que foi agora 2021 aí ele começou contando a história de quando ele pregou na semana do 11 de setembro no domingo seguinte na região de Nova York não foi Nova York mas foi na região de Nova York e aí ele pregou e tinha um cara lá sozinho ele dá o nome do cara eu não me lembro o nome dele só que ele não sabia porque não era a igreja dele ele não sabia que aquele cara nunca estava sozinho ele sempre estava com o filho dele naquele dia ele estava sozinho ele só fala isso todo mundo já sabe o que aconteceu ele não fala mas o que aconteceu todo mundo sabe o que aconteceu aí ele fala que um mês depois e tal aí ele ficou sabendo essa história e tal que um mês depois alguns meses depois depois dos Estados Unidos terem declarado guerra contra o Afeganistão ele estava andando na rua e ele passou por um protesto um protesto contra a guerra e nesse protesto contra a guerra estava esse cara esse cara que estava ali sentado e aí esse cara só que assim ele está contando essa história e ele está contando essa história e ele no meio vai falando do texto e tal aí ele fala assim e esse cara estava lá e aí eu fui falar com ele falei cara que bom te ver aqui mas assim de todo mundo que eu esperava vir nesse protesto você é a última pessoa que eu viria nesse protesto porque o filho dele morreu nas torres obviamente que ele quer a guerra ele quer a vingança a vingança e o cara falou assim pastor a minha maior esperança na vida agora é rever o meu filho e se eu tenho essa esperança e eu sei que eu vou revê-lo no céu eu não posso fingir que isso é a única coisa que a Bíblia fala uau pesado forte daí ele vai aplicar isso para a vida né e cara e aí sim tem outra ele conecta na verdade ele nem começa com essa história ele começa falando sobre mas cara a instituição da paz de Deus na Idade Média quando os os monges chegaram à conclusão de que os senhores e saudades não deveriam guerrear entre a quinta e a segunda-feira por causa do domingo e aí ele falou eles estão pegando a lógica do descanso dominical e esticando para o resto da semana até que chegou um ponto que ele falou cristão não deve guerrear com cristão com os gentios eles quebravam o pau com os pagãos eles quebravam o pau com os gentios não com os pagãos mas com o cristão não então e aí ele vai falando como é que eles entendem que o que eles aprendem do evangelho não fica só no domingo se aplica para a vida toda o que esse cara aprendeu da bíblia não fica só na esperança catológica se aplica para a vida toda e aí ele diz e aí ele vai desenvolvendo e tal e ele chega uma questão que ele fala assim quando vocês me chamarem para pregar no casamento nunca peçam para eu pregar o primeiro corinthus 13 porque eu nunca prego o primeiro corinthus 13 em casamento e aí ele diz porque o primeiro corinthus 13 não é sobre o amor de um casal mas é sobre Jesus e aí ele diz que tudo que está acontecendo no primeiro corinthus 13 é sobre Jesus e tudo que acontece no fruto do espírito é sobre Jesus e que a gente individualmente não consegue ser como Jesus mas como igreja nós somos corpo de Cristo aí ele traz essa ideia de que o fruto do espírito é produzido na igreja e aí ele fala esse cara que estava lá no protesto eu não sei qual fruto qual aspecto do fruto do espírito ele estava frutificando mas eu sei que era um que eu não tinha caraca e juntos a gente estava glorificando Jesus Cristo cara eu achei sensacional assim e ele prega assim cara e ele vai falando e ele vai contando a história e aí ele pega ele começa com a história aí ele vai e ele começa a falar do texto e lá no final ele pega o final da história e pão te arrebenta sabe é muito bom ele é muito 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 bom mesmo já me falaram que o Emílio prega desse jeito nunca ouvi o Emílio pregando mas já falaram que ele prega assim também com histórias cara então eu ouvi uma pregação do Emílio Garofi e já me falaram que o Emílio lê e o Jason lê também o Jason lê inteirinho é mas eu vou te falar o Emílio eu acho que ele estava lendo eu não lembro desse detalhe mas mano é a leitura né é a leitura ele lê várias vezes em casa antes pra não enroscar na hora né é e tem o tom e sobe e desce tanto que eu nem lembrava que era leitura pra tu ter uma ideia ele leu tão bem e tão vivo que eu nem lembro que era a leitura a pregação que eu vi foi uma pregação de Páscoa que ele pregou em Marcos inclusive foi muito louca essa pregação do Emílio porque ele a gente sempre fala aquilo né ah os discípulos abandonaram Jesus e tal todo mundo abandonou ele fala não na verdade eles saíram e eles foram pra onde eles tinham combinado com Jesus né vejo vocês na Galiléia e tal depois de alguns dias eu acho que é essa passagem lá e de fato ele conta uma história ele conta uma história da infância dele que ele tinha uma memória de um lugar eu lembro disso cara olha só que loucura é que legal é assim eu não sei detalhes é muito bom quando você acha a história certa pro ponto que você quer eu já tive eu já umas duas não mais vezes mas assim duas eu me lembro bem que eu criei uma história não disse que era real né criei um conto uma parábola boa é um recurso eu já fiz isso mais vezes mas assim duas vezes foi bem elaborado mesmo eu coloquei os elementos que eu queria porque no final você não faz uma história para ficar fazendo metáfora ou analogia você faz uma história para que um ponto da sua história desperte exatamente o vínculo emocional com o que o texto está dizendo né é parábola é o recurso das parábolas exatamente é das parábolas poucas parábolas são analogias mesmo a maior parte é isso é botar o ouvinte num lugar então é a mesma coisa exato pega a palavra eu lembro uma vez até é eu lembro uma vez calma Cacau calma calma o Cacau acho que está tendo um delay aqui o Cacau está só me tesourando agora não porque eu ia falar para a galera entender bem porque a gente citou parábola quando você pega a parábola do bom samaritano a forma com que Jesus conta a história é justamente um dos aspectos é justamente fazer o mestre da lei sentir o impacto de que a pessoa que agiu com misericórdia é um samaritano entendeu então assim meio que o herói da história não é alguém do povo dele mas é alguém que inclusive eles não tem um bom relacionamento então um dos aspectos da história é esse tipo mano ok entendi sabe então é muito legal você ter um recurso narrativo que ele quer o que ressaltar um ponto importante do que você está ensinando e detalhe que na pregação de Jesus para o mestre da lei tem texto bíblico tem a história para reforçar o ponto entendeu do amar a Deus e o próximo e assim quando até esqueci o que eu ia falar ah desculpa eu te cortei porque tu me cortou daí a gente se cortou e quando a gente acha uma história tu ia falar e tal 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 e é interessante e não sei o que esqueci e nesse clima ah lembrei 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 quando eu fiz isso a última vez eu a gente lá no nosso grupo do telegram que a gente já nem usa mais não dos ouvintes dos ouvintes dos mantenedores dos mantenedores a gente tem mas o nosso grupo lá né da equipe a gente estava postando bastante as mensagens no site da igreja agora a gente não tem feito isso mais primeiro relaxo não é por só porque a gente não lembra mas no Spotify tá saindo ou não? não não tá também não? a única coisa que a gente transmite culto no Facebook então fica lá né e aí eu lembro que eu falei alguma coisa assim nem lembro se eu falei mas eu lembro que o Will tinha ouvido a mensagem e aí ele falou que ele adorou essa história né que a história tinha funcionado cara eu lembro acho que eu lembro desse comentário e aí o Jean falou que gostou muito da história também que só tinha um problema que eu não sabia dar nome pro personagem eu realmente não sabia né ele tinha chamado de José sei lá uma coisa assim você precisa dar um nome melhor pro personagem tá valendo tá valendo tá valendo dar num personagem é muito ruim também mas enfim só que no BT Papo você sai de uma conversa sobre saladas e dicas gastronômicas em Campinas é para compras de roupa em loja e para um assunto de pregação que daria quase um BT Papo em mais 10 minutos e o BT Papo é isso se quiser a gente pode continuar falando disso e a gente histórias de pregação a gente já já responde a pergunta também então Cacau continuemos o assunto sobre pregação aqui vamos lá é falamos sobre o que é uma boa pregação aliás eu a minha a minha definição de boa pregação eu acabei não falando fala dê é não porque eu acho que é muito vai muito parecido com a tua né mas eu no termo técnico é eu diria porque assim as experiências de pregações ruins que eu vejo né a pessoa abre o texto bíblico e ela simplesmente começa só a contar a história né o que pode ser um grande problema do né desse cara do como é que é o nome dele Michele Josias Michele Jason Michele Jason Michele de novo gente eu não fecho com a teologia dele tá mas ele pregando é um espetáculo é uma obra de arte legal é então assim e é um risco muito grande isso né porque você é cair na história então eu penso que uma boa pregação é aquela que é considera o texto bíblico é e considera o texto bíblico na pregação em que sentido mano o texto bíblico é lido é explicado é aplicado sabe é essa preocupação em tornar o texto bíblico que e esse tipo de pregação ele pode ser muito chato também né ele pode virar uma aula virar uma aula de pregação entendeu um estudo bíblico né por exemplo eu prego muito em contexto pentecostal e às vezes por eu ter essa pregação mais é eu não diria que a minha pregação ela é expositiva é uma mistura de expositiva com temática enfim não sei né mas mas tem que ser uma uma boa temática se não vira matemática nossa enfim cara aula de matemática uma aula de matemática não aí o que acontece já aconteceu né são três pontos um apelo cinquenta conversões é tem essa contabilidade aí aí o que acontece o pastor chegar depois da minha pregação e falar assim irmãos ouvimos essa palestra agora não cara isso é muito chato deixa eu falar aqui a perspectiva de um irmão não pentecostal que vai pregar numa igreja pentecostal graças a Deus isso aconteceu uma vez comigo só lá no no passado velho você não precisa depois entendeu é ir lá e falar não porque a gente esteve aqui né essa cara só salvo salvo ou você acredita que Deus falou na escritura ou você não acredita velho agora você tem que ir lá justificar pra sua igreja que a pregação não foi feita na energia que você costuma dar ah por favor né você tá confiando mais na sua oratória ou na bíblia então fica aqui boa a sua indignação agora isso agora eu assim é meio que no movimento pentecostal é muito comum né a pessoa que assume o púlpito depois de você comentar alguma coisa né não comentar tudo bem mas o que não dá o que assim chateia né é a pessoa justificar ou tentar classificar não comentar excelente inclusive uma vez eu preguei eu preguei num acampamento cara de uma igreja uma igreja maravilhosa eu amo uma igreja que eu amo de coração e e os pastores cara eles eram muito capacitados muito mais que eu os dois pastores da igreja cara sim do pastor auxiliar ter dois mestrados o pastor titular é doutor professor de universidade pública cara e olá você tava lá né e aconteceu umas não uma vez que eu preguei umas quatro cinco vezes e foi muito legal e depois eles me chamaram de novo foi muito legal mesmo mas teve uma vez que o pastor subiu depois da mensagem e ele fez uma aplicação que eu não tinha feito na mensagem e algumas pessoas se chateiam com isso e acham assim ah pregou de novo cara ele conhece a igreja dele ele sabe o que dá pra tirar ali ele não quis perder a oportunidade eu fiquei super feliz de acontecer isso entendeu e assim no contexto que eu tava que eu tava um pouquinho assim sabe eu não tava nervoso mas eu tava um pouquinho eu subia pensando puxa cara eu tô aqui fazendo esse monte de coisa que sou eu né esse cara e e poderia ter isso agravado em mim mas não cara de jeito nenhum foi uma coisa então assim comentário sabe o pastor tem todo o direito de fazer isso agora não precisa justificar que a mensagem não foi dada na energia que ele dá sabe ah cara eu entendo que tem uma questão de estilo tudo beleza mas no domingo que vem vai voltar ao estilo que era antes não tem problema entendeu exato exato boa boa mas então é isso boa pregação pra mim é essa assim é o texto bíblico ser lido e cara que na verdade isso é o mínimo que se espera de uma pregação mas as vezes a gente vê tanto isso né o texto bíblico é lido e ele não é mais considerado ao longo da mensagem parece que ele é um pretexto pra outra coisa pra uma história que se conta muitas vezes né então assim pra mim é uma boa e eu acho que esse ponto que tu fala né de cara esse texto bíblico não foi escrito pra nós hoje então deixar sem ser uma aula e sem ser chato mas cara o que esse texto significou né pra primeira audiência e qual o impacto que ele causou né uma estrutura um exemplo clássico disso Efésio 5 ele tem um impacto inverso hoje do que tinha quando foi escrito quando foi escrito Efésio 5 da família como é que é da família tá a partir do 22 o impacto quando ele foi escrito a partir do 21 não é mas a parte do impacto que eu quero destacar é a partir do 22 que é quando fala do homem dar sua vida pra mulher isso que era impactante no primeiro século e hoje o que impacta as pessoas é a mulher submeter ao seu marido entendeu são impactos diferentes e não é e aí é desrespeitar o texto você não considerar isso por isso que eu falei do impacto que causa no público atual ser o impacto que causou no público anterior e não exatamente tipo assim porque você vai acabar destacando o que não é mas é interessante isso né por isso que vem do estudo mesmo do texto né eu já cometi muito esse erro em uma fase da minha vida de pregação eu queria ser o cara dos insights dos insights sabe ver no texto que ninguém viu e tal e eu percebi uma coisa que os melhores insights são aqueles que vem no texto que o texto sempre disse porque frequentemente as pessoas não estão dizendo que o texto sempre disse só de você se preocupar em dizer o que o texto sempre disse você já vai dizer uma coisa que pouca gente ouviu é é é porque volta pro meu ponto sabe por que porque assim as nossas pregações elas estão frequentemente cara e aí assim é um erro muito comum elas estão frequentemente mais ligadas com a nossa tradição teológica do que com o texto bíblico frequentemente então você pega um texto em Mateus e prega como se Paulo tivesse escrito porque a gente é reformado e é descendente de uma releitura da teologia paulina então a teologia paulina é muito central pra gente então ela tem que iluminar a bíblia toda cara não tem nenhum problema porque não tem contradição entre essas coisas só que tem contradição se você desequilibrar as ênfases que a bíblia dá entendeu então é muito cara e isso acontece muito então quando você fala assim não cara eu vou pro texto bíblico o que esse texto tá dizendo muita gente não ouviu o que o texto tá dizendo ele ouviu uma mensagem bíblica certamente mas não baseada naquele texto baseada numa tradição teológica que é bíblica mas é bíblica fruto de outros textos e você jogou ali em cima entendeu então essa é uma questão que eu acho meio séria assim então talvez eu tenho um aluno que ele prega muito bem ex-aluno ele prega muito bem muito bem eu nunca vi um aluno que chegou no nível de exposição enquanto ainda era aluno só que ele não tinha feito as matérias de homilética a primeira vez que eu vi ele pregar e aí eu fiquei assim bom o que será que é né aí eu perguntei pra ele né onde é que você aprendeu a pregar se você não teve homilética aí ele falou eu não sei eu aprendi a interpretar a bíblia eu fui pra bíblia e eu li eu resolvi falar tudo que eu aprendi com aquele texto e virou e cara a mensagem dele você ouve você fala cara isso aqui é uma mensagem dispositiva do tipo mais reformado que você possa usar dessa palavra que o cara pega ali dois versículos e ele fica em cima ali velho tirando tudo que tem ali cara costurando e lógico que ele ouviu muitas mensagens na vida dele e ele né aprendeu também a botar a ilustração certa e tal mas tudo muito na naturalidade mas a maior isso foi uma lição pra mim inclusive ele ouve a gente acho que ele vai saber que é dele que eu tô falando a maior lição que eu tiro disso é desculpa a lição que eu tiro disso é a maior tarefa do pregador tá entre ele e o texto e não entre ele e a congregação porque a maior tarefa do pregador tá entre ele e o texto e não entre ele e a congregação o maior trabalho tá ali entendeu se você fizer muito bem esse trabalho entre pregador e texto o outro trabalho mesmo que você não seja tão bom de oratória mesmo que você não seja tão bom às vezes de de algumas outras coisas que você acha que são necessárias você vai entregar uma comida boa pra galera entendeu aí por isso que você falou cara às vezes vira uma aula vira chato pode até ser chato mas se tá fundamentado não é inútil agora se for muito legal e não tiver fundamentado é inútil entendeu cara pera 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 para pra te falar porque isso aí é muito legal chato não quer dizer que seja inútil porque eu posso ter achado chato mas alguém né tipo caramba que exposição eu nunca ouvi isso na minha vida eu conheço um pastor que ele prega muito e ele é muito convidado pra pregar assim e cara as mensagens dele não são mensagens agradáveis de ouvir na 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 própria na entrega tá na entrega não no conteúdo né se o conteúdo é agradável ou não não importa mas na entrega a entrega não é muito agradável é meio maçã e tal mas as pregações são muito bem fundamentadas cara e o que que acontece todo mundo que foi ovelha desse pastor atualmente se eu não me engano ele não tá pastorando nenhuma igreja mas todo mundo que eu já conheci que foi ovelha dele em algum ponto da vida da vida fala muito bem da do púlpito dele da galera que ouvia ele todo domingo por quê? porque aprendeu muito com ele ainda que ele não seja o cara mais cativante ou coisa do tipo entendeu então aí tu levanta outro ponto que é que aí é onde entra a questão daí da audiência né e os pregadores são cativantes mas né a pregação ela não é boa assim no sentido o que que não é uma pregação boa então o texto bíblico não é bem lapidado ou seja a pessoa pula a parte entre ela e o texto sabe não é que ela pula sabe cara é que assim são muitos detalhes num texto e assim a maioria da galera às vezes né não tem material suficiente a pessoa realmente ela não se dedica sobre aquele texto né de estar lendo de há uma alimentação né de estudo mesmo essa pessoa só que a pessoa ela é cativante velho ela fala daí ela acaba repetindo geralmente né jargões ela acaba repetindo é pregadores famosos e tal é assim inclusive que muita coisa é perpassada de geração em geração mas mano pensa uma pessoa cativante nossa mano aquele cara falou meu coração tem algumas maneiras do cara fazer isso tem uma uma pior e uma melhor a melhor é o cara que ele tem um apreço pela bíblia ele é um crente bíblico ele é um crente bíblico então ele vai pregar ele até ignora o texto mas o que ele fala não é antibíblico só não tá naquele texto tá em outros lugares é ruim é porque você porque tem uma coisa que a pregação faz que a gente não sabe a pregação é a maior aula de método de estudo bíblico que a igreja tem isso é uma coisa que a gente não pensa por quê você quer dar uma aula de método de estudo bíblico na igreja você quer ensinar hermenêutica você quer ensinar a igreja a interpretar a bíblia excelente só que ele vai ouvir muito mais pregação na vida dele do que a aula de método de estudo bíblico e a pregação contém um estudo bíblico então ela dá um modelo de estudo bíblico pra congregação isso acontece muito cara a congregação entende como ela deve olhar pra escritura da maneira como ela vê o pastor olhando pra escritura o pregador olhando pra escritura aí o cara sobe e prega de qualquer jeito mesmo que tudo que ele falou seja verdade não é bom porque a igreja vai aprender a olhar errado pra bíblia entendeu então ela vai acabar e é por isso que esses caras são muito dependentes do carisma pessoal porque ele não está criando autonomia de interpretação na igreja a igreja está tendo que o tempo todo se conectar a um cara carismático carismático no sentido pessoal não espiritual mas isso é menos pior o pior é o cara que não tem nada de bíblia não é bíblico e fala o que ele quer usando o texto só como pretexto certo e o que ele fala não é bíblico que é basicamente o que a gente vê alguns coaches fazendo com a bíblia ele não tem nenhuma preocupação de que a bíblia seja a bíblia a bíblia só está ali pra que a pessoa tenha menos resistência tenha menos resistência com aquilo que está sendo dito porque quando você bota um carimbo bíblico o sistema imunológico da mente da pessoa entende que é parte de si mesmo vira uma doença autoimune do intelecto meu Deus calma ele absorve aquele monte de bobagem porque a bíblia está dizendo a bíblia não está dizendo aquilo mas como você não sabe e ele citou um versículo se passa por parte da fé e aí você engole aquilo lá isso é o pior de todos é o pior de todos e não acontece eu falei de coach mas não acontece só com coach acontece com pastor pra caramba não tem muitas pregações na verdade os coaches aprenderam com pastores isso aí com pastores que falam boa por exemplo um dos coaches famosos é membro de igreja alguns são pastores então isso é terrível terrível e aí a gente está num ponto que é uma questão que eu queria abordar faz um tempo no BT Papo acho que vai ser bom a gente abordar aqui eu já até falei isso pra você como é que as redes sociais estão influenciando a pregação ia ser um tempo inclusive bora é agora então tem algumas maneiras que as redes sociais influenciam a pregação primeiro que elas estão criando um público viciado em deixa eu acertar o que eu vou falar eu queria falar frase de efeito mas não são frases não são frases um público viciado em shorts em shorts prefere shorts do que bermuda não um público mano já começou a pregar de shorts cara aquele shorts bem acima do joelho acabei de dar uma corridinha subir aqui no púlpito e tal não um público viciado em impacto um público viciado em sei lá ideias impactantes que quer falar wow viciado em wow wow cara vamos escrever um livro viciados em wow as redes sociais e a pregação contemporânea putz cara tá pronto viciados em wow falando isso eu prometi que ia ter sendo o calbarte que ia ser no outro tema mas vai ter nesse também o calbarte tem uma frase maravilhosa no livro dele sobre pregação que chama a proclamação do evangelho que a frase é a seguinte o falso profeta é o pastor que agrada todo mundo o pregador que agrada todo mundo o falso profeta é o pregador que agrada todo mundo wow wow por que as pessoas estão viciadas em wow porque elas estão vendo um monte de corte de pregação certo qual que é o problema do corte mesmo que você pregue igual o Tim Keller misturando exposição com aplicação o corte não vai colocar pregação não vai colocar exposição ele vai colocar só aplicação entendeu então você não tem numa pregação o que você espera que quando venham as aplicações você já se convenceu de que o texto bíblico tá dizendo aquilo certo então você exige do pregador que ele prove bíblicamente que aquela aplicação faz sentido você exige do pregador isso num corte não porque não tem exposição e você sabe que ele tá num contexto de pregação então você pressupõe que ele convenceu com a exposição dele mas você não viu a exposição entendeu como você não conhece a bíblia se você conhecer a bíblia aí você tá tranquilo quanto a esse problema mas como você não conhece que tô sendo bem bem chato aqui né mas vou falar desse jeito mesmo vou ficar com a minha fala como você não conhece a bíblia você toma aquilo lá pressupõe que o cara foi convincente na exposição dele e assume aquilo pra você e como é que você julga isso afinal de contas qual é o corte que você compartilha e curte qual que você não compartilha e não curte aquilo que criou ou em você seja positivo porque você já concorda com aquilo seja porque você nunca pensou naquilo agora não é aquilo que é mais bíblico porque você não viu a exposição bíblica e porque você mesmo não sabe se aquilo tá na bíblia ou não então tem um monte de bobagem sendo compartilhada ao rodo por quê? porque o cara usou como critério simplesmente se aquilo impactou ele ou não e não se aquilo tá no texto bíblico entendeu? por isso que quando eu falei que a boa pregação causa impacto ela não causa qualquer impacto ela causa o impacto que ela causou no leitor original não é qualquer impacto mas a gente tá viciado só no impacto aí a gente pega isso então esse pra mim é um dos primeiros e maiores problemas de como a rede social tá influenciando a pregação é eu colaboro pra isso aí foi mal essa palavra foi pra mim por exemplo não é verdade aqui a carapuça serviu mas tem maneiras de lidar com isso inclusive quando eu botei isso no twitter o Thiago Cavaco ele respondeu falando que é verdade mas que também tem coisa positiva e é verdade inclusive curiosamente tem um corte de pregação do Thiago Cavaco que só tem aplicação nesse corte não tem exposição que me toca e eu penso nele direto que é quando o Thiago Cavaco fala que a gente entra no twitter pra procurar coisa pra ficar com raiva olha aí é um bom corte e é verdade agora qual foi o texto que ele usou pra basear isso não sei entendeu então não adianta achar que eu tô entendeu com isso eu deveria criar alguma maneira de aproximar a pessoa também da exposição não sei como mas seria uma coisa boa cara por exemplo assim quando eu coloco vou me defender vamos lá então quando a gente faz um corte de uma pregação a gente cara o que que eu falei que faz sentido em si né para além do todo o que que faz sentido em si e que cabe em 1 minuto e 20 né ou 50 segundos enfim os cortes seriam de 50 segundos ou até menos às vezes então a gente procura realmente um conceito uma frase que é um corte né do todo assim e aí eu sempre falo assim ó pregação completa no youtube então por exemplo muita gente vai para o youtube para ver a pregação completa entendeu e aí eu preciso confessar um problema essa é a ideia né que tu não procura pregação completa procuro procura não a minha cozinha aumentou não procuro a sua bastante procuro só as das bo não não eu digo só as das bobagens ai meu deus eu tenho um motivo você não procurou né safado é para não ser injusto entendeu então eu vou atrás então quando o cara tipo assim se eu ver um corte do Igor Miguel eu não vou atrás porque eu sei que ele pregou a bíblia aí eu estou eu estou indo contra o que eu acabei de falar mas quando eu vejo uma bobagem na verdade não é que eu sei que ele pregou a bíblia é que ele pregou ele falou tem aquele corte tem aquela aplicação eu sei de qual texto bíblico ele tirou aquilo entendeu eu sei até porque a gente partilha visões teológicas parecidas então é fácil você saber de onde ele tirou as coisas quando alguém de uma tradição mais distante é mais difícil então eu sei então eu não vou atrás mas quando é uma bobagem eu tenho vontade de arrebentar com o cara aí eu falo não primeiro vamos ver a pregação toda para ver se eu não estou sendo injusto eu sei com quem tu fez isso é com ele mesmo depois eu fiz várias vezes vixi cara eu vi muitas explicações tanto que quando tu falou quando a gente discutiu gente a gente não vai falar nome não adianta nem vai dar dica pelo amor de Deus você vai me complicar nada nada não não vou dar dica não pelo amor de Deus eu digo assim que quando o pessoal ah porque eu acho que ele está errando nesse ponto e aí tu eu lembro numa conversa que a gente teve cara antes fosse só nesse ponto mas a mensagem bíblica desse cara eu fui assistir a mensagem inteira para saber e foi cara é que alguém que fala bem né com esse cara eu fui várias vezes vi várias mensagens dele infelizmente eu confesso que eu não tenho essa não tenho essa paciência pelo menos como pregador como pastor eu não sei mas como pregador e outra também eu vejo mensagens muito de um assunto só talvez em outros assuntos ele vá bem não sei como assim ah entendi ah entendi bom mas dito isso então eu vou mas aí também é uma preocupação pastoral mas também tá eu quero entender eu quero entender por que que a pregação eu quero entender mais sobre os cortes estão estragando a pregação porque a gente está viciando porque isso aí que acabou de dizer não é um problema só não é e aí eu vou dizer isso também não é um problema novo não é dos cortes as pessoas já ignoravam a exposição antes mesmo diante de uma pregação completa mas pelo menos insistia mas eu digo que agora que agora um parêntese aqui é que está saindo pesquisa gente agora não fui atrás para ver se a informação é verdadeira então não leve como uma verdade que eu estou afirmando isso mas alguém comentou e eu vi esse comentário de que já estão saindo pesquisas de como os cortes e o conteúdo rápido está mexendo no cérebro prejudicando a nossa capacidade de cognição está mexendo no nosso cérebro eu quero uma dopamina rápida eu quero um conteúdo eu quero um wow eu quero uma risada rápida eu me preocupo um pouquinho menos com isso eu me preocupo um pouco mas eu me preocupo mais em sala de aula sabia? do que com pregação mais sobre a aula porque também acaba sendo uma experiência diferente quer ver uma coisa? quando a gente começou a gravar podcast a internet estava na onda dos vídeos ficarem cada vez mais curtos o pessoal que nem eu lembro que quando eu fazia o meditátil lá com o pessoal do Juntos em 1 o Davi falava para mim assim olha você tem que ficar até em 3,59 porque quando vira 4 minutos a galera já entendeu? e aí a tendência virou no Youtube até os vlogs com uma pessoa só falando ela chegava a ter 40 minutos lá o PC Siqueira aumentou pra caramba do nada e os podcasts agora em vídeo que é uma coisa que a gente nunca previu porque a gente fazia podcast em áudio que é pra galera ouvir enquanto faz outra coisa começou a bombar podcast em vídeo com 3 horas de duração pra não chegar nas 9 horas do Vilela 4 então chega no outro nível então eu não me preocupo muito porque a experiência longa ela é diferente então o cara também pelo menos a minha minha experiência tem sido isso quando eu vou pregar nos lugares mesmo que as pessoas sejam acostumadas a subir em 30 segundos ela tá numa experiência diferente num contexto diferente eu me preocupo mais em sala de aula porque eu tô com gente mais nova criada nessa parada e eu acho que quando eles cresceram eles vão querer outro tipo de experiência também mas agora é muito difícil agora é muito difícil né? falando de aula eu não sinto muito na pregação eu sinto menos é complicado né? mas é uma coisa a se considerar só que os cortes o problema dos cortes pra mim é esse ele separa a aplicação da exposição esse é o primeiro problema tem mais um que eu vou falar daqui a pouco ele separa a aplicação da exposição então a gente vicia as pessoas em aplicação elas querem o tempo todo o impacto de wow, wow, wow elas já queriam antes já já queriam antes só que antes você tinha mensagem inteira pelo menos entendeu? em algum momento ali ela ia lidar com uma informação bíblica que a pessoa ia dar e aquilo podia ser uma informação verdadeira ou falsa mas de qualquer jeito a pessoa tá se comprometendo ali dizendo a bíblia diz isso e depois ela ia ter que arcar quando ela falava o que a bíblia não dizia entendeu? ela tava se comprometendo a ser bíblico de alguma maneira tinha essa cobrança é até porque não foram os cortes que geravam né? não foram os cortes que geraram esse sentimento não foi uma demanda que o próprio ser humano tinha e cara é isso que eu quero olha pô apareceu um negócio que eu queria você ia contar de uma mensagem de alguém pra outra pessoa você contava o que? você contava a aplicação você não contava a exposição já era isso só que você um dos motivos pelo qual aquilo te pegou foi porque a exposição foi convincente entendeu? a parte retórica da pregação que a gente esquece um pouco né? então esse é o problema pra mim entendeu? dos cortes eu fico preocupado com isso mas tem um outro problema também ah e o que que isso acontece? isso vicia pessoal a quando tá diante de uma pregação querer só isso também então ele acaba ignorando a parte da exposição e que é só o tempo todo a aplicação já vi mensagens assim cara que o cara sobe lá e é cara uma paulada atrás da outra sem bíblia o cara leu um texto bíblico cara tem uma das piores pregações que eu já ouvi na vida velho pastor leu uma parábola cara é tão inútil a parábola naquele contexto da pregação que eu nem lembro qual parábola é lembrei não não lembrei lembrei agora lembrei agora o cara usou a parábola dos dois fundamentos dos dois fundamentos jogou e cara pastor tradicional de igreja tradicional bíblica de uma denominação bíblica jogou a parábola inteira no lixo não voltou nela simplesmente pra dizer que a igreja tinha que votar em quem ele manda votar quem ouve as minhas palavras e não e não 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 ele não falou um candidato específico nossa mano até porque era foi foi num contexto de eleições municipais eu não conheço quem são os candidatos da cidade do cara então ele não falou assim um candidato específico mas ele cara atraiu todo o objetivo da mensagem pra isso e foi cara uma paulada atrás da outra sem voltar pro texto bíblico sem falar da onde ele tava tirando aqui basicamente ele tirou do fígado dele cara que ele tava irado com a falta de influência que ele tinha sobre o voto das pessoas e ele tava derramando cara entendeu e isso assim dou dando um exemplo porque é um exemplo que eu lembrei mas cara tem um monte com outros motivos entendeu e aí as pessoas ouvem e falam assim uau que palavra importante porque que ela julgou importante porque é super aplicável é do nosso tempo porque fala de preocupações muito presentes na vida dela olha só alguém que teve coragem é admirável pra ela num termo moral porque esse pastor é corajoso tudo isso conta o que que não conta o confial foi a escritura o confial foi a bíblia entendeu então a gente tá querendo o que com a pregação é pregação da bíblia ou eu chegar lá em cima e falar o que a gente pensa entendeu e isso aí acontece direto cara e eu acho que os cortes pioram essa situação porque as pessoas passam a julgar um corte de acordo com aquilo como aquilo reverbera na vida dela então passa a julgar a pregação também desse jeito e não com fiel ela foi a escritura pra mim isso é um problema um outro problema é que gera no pregador a vontade de pregar pra ter corte uma das maneiras de divulgar o podcast o podcast em vídeo foi podcasts em vídeo te ajudam a produzir conteúdo porque de um podcast você tira 10 cortes então você alimenta cara você grava um podcast por mês você alimenta um canal de youtube por mês inteiro entendeu ou um canal um perfil no instagram por mês inteiro você não vai botar o podcast inteiro no instagram então você grava por youtube bota lá duas horas de conversa no youtube e de lá você tira 10 15 cortes que você joga no instagram pô bomba pra caramba excelente só que com mensagem não dá pra fazer isso não deveria dar porque aí você tá preocupado em gerar corte não deveria até nos podcasts o pessoal já brinca o pessoal fala assim agora é isso aí já põe no corte o pessoal até brinca na mensagem ninguém brinca isso que é um absurdo mas acho que talvez é capaz até de alguém brincar o máximo que eu vi foi gente falando o contrário não corta essa parte que eu falei tira do contexto isso eu já vi até o pessoal fala o pessoal fala dos cortes do bibotal que tal gente primeiro que a gente não tem mão de obra mas o podcast eu valorizo eu acho que devia eu acho que tem que ter mesmo agora pregação que eu sou contra é é não mas é difícil mas eu acho que não que o btcast não é uma pregação nem o btpapo ainda que a gente lide com o texto bíblico mas mano eu percebo como a gente vai construindo muito as coisas sabe tanto o btcast quanto o btpapo ele é uma construção que é difícil fazer corte cara tanto que a gente tá fazendo isso nos podcasts agora a gente faz um mini corte no início do podcast nossa cacau teu olho tá tremendo isso é estresse ou é tu tá fazendo de propósito tique nervoso nunca percebeu não é que bom não só agora eu percebi caramba é olha aí sinal que seu tique nervoso tá controlado não tomei meu remédio hoje mas então assim o que acontece eu tomo o remedinho então o que acontece é isso o que é isso que você tá fazendo propaganda aí você vai construindo mesa livre é a sua rascaria isso aqui é do co-working pra você não é não é do co-working ó mesa ocupada levanta pra ir no banheiro e aí no caso eu tenho uma sala né mas quem usa as mesas lá atrás é pra você apoiar a sua caneca enquanto você estiver vivo vai ter louça perfeito inclusive minha pia tá cheia muito bom né olha aí isso é vida então o que acontece é muito difícil porque a gente vai construindo né uma cadeia de pensamento aqui no BT Cast no BT Papo então é realmente é complicado fazer cortes assim porque a gente tem uma cadeia né mas enfim fica quem sabe a gente faça um dia cortes mas é mais difícil o BT Cast ele é muito a gente poderia fazer cortes assim menores né maiores né cortes de 3 minutos e tal mas por exemplo a gente agora agora lembrei que eu ia falar no começo de cada BT Cast tá tendo um mini corte adiantando alguma coisa né cara eu tô meio justo eu fui ouvir o play começa o Gutierrez falando eu falei ué o que aconteceu postaram errado colocaram no meio do podcast é muita gente deve estar tendo essa sensação imagino que a gente não avisou que ia fazer isso né mas surgiu no podcast do Neortodoxia lembra ah foi mesmo é e é um podcast que ficou bem complexo esse podcast bem complexo e aí tem uma hora que o Vitor Fontana faz assim tipo mano eu entendi sabe daí eu falei pra gente que a gente está dizendo o tempo todo e falou numa frase não não que o resto não seja importante mas ele jogou de um jeito que ficou bem claro isso bem palatável enquanto o conteúdo exige um pouco mais de paciência e tal e aí eu falei Jenny põe isso aqui no começo do podcast pra galera perceber que o assunto é legal ou seja o BT Cast é o contrário do BT Papo o BT Cast pega o que é mais importante e bota no início a gente começa o BT Papo com o que é menos importante exato exato e eu fico ofendido quando as pessoas dizem que é a parte que elas mais gostam eu também pô mano poxa é ou eu falei pô mano antes que alguém comente o Bipo falou um palavrão não gente às vezes eu me expresso mal mas isso aí que você está falando é é sério pra se pensar assim cara eu não quero culpar os pastores não quero que você pense que os pastores estão sendo fazendo promoção pessoal nada e não quero dizer que é inútil esses cortes tá bom é uma preocupação que eu tenho beleza agora se o pastor começa a pregar pra ter corte aí sim aí tá é é complicado tá bom é uma outra questão como é que ele a mensagem dele vira é então eu falei duas coisas que as redes sociais influenciam a pregação uma é que os cortes viciam as pessoas no UOU eu adorei isso cara viciados em UOU viciados em UOU e segundo o Bíblio é contra livros coletivos agora ele mudou a opinião dele não não sou vou lançar o manual do discípulo com o Alex é eu tô junto ah você também outra coisa outra coisa outra coisa que eu falei também é os pastores que pregam pra cortes mas esse é só um fenômeno de uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado com pregadores de ser viciado na pauta do momento a gente tem que tomar muito cuidado com isso e tem um motivo pra isso todo mundo sabe que isso é perigoso mas nem todo mundo sabe por que é perigoso então de vez em quando a gente tem uma conversa sobre isso com o Igor inclusive num num BTCast Plus que eu eu fiz essa pergunta pra ele porque eu falei Igor você pregou na semana que teve aquele acidente em Brumadinho que é perto lá da igreja dele como que foi isso que eu falei que uma das minhas crises é saber qual pauta do momento deve me fazer suspender a série que eu tô pregando pra abordá-la e qual não deve hoje eu tenho menos isso mas quando eu perguntei eu tinha essa questão que eu já acertei nisso e já errei nisso e aí ele falou um pouco sobre isso que ele não podia subir no púlpito sem abordar essa questão que tava tocando muitas pessoas esse é o jeito bom de fazer tá o jeito ruim é pegar uma pauta que é só do momento e simplesmente abordá-la é do nada porque aquela semana eu tô falando disso porque o que repercute na sua bolha não é o que repercute na sua igreja e você corre o sério risco de estar pregando um sermão excelente pras pessoas erradas entendeu porque aquelas pessoas elas tão lá pra ouvir a bíblia elas nem tão preocupadas com esse assunto mas aquilo lá bombou tanto na sua rede que você quer falar sobre isso mas quem devia estar ouvindo são as pessoas da sua rede que tão repercutindo isso e não a sua igreja porque a sua igreja não tá nem aí então isso é muito complicado cara e a gente corre um sério risco de virar um pregador pra congregação errada porque a gente toma as nossas relações das redes sociais como sendo as nossas igrejas lá não sei se é nesse episódio do BTCast ou num outro que a gente fala sobre como existe uma parceria entre o púlpito e o gabinete não porque você vai pro púlpito pra dar recado pro gabinete não é isso não mas é porque no gabinete você conhece melhor a sua congregação e você sabe melhor o que é que tá acontecendo e você entende como orientar melhor algumas coisas do púlpito no geral porque não faz o menor sentido você subir no púlpito pra dar recado que você devia dar no gabinete sendo que você tá falando pra várias pessoas o que você devia tá falando pra uma não faz sentido isso mas faz sentido você entender olha eu percebo que isso é uma questão pra nós aqui muito presente então faz sentido eu abordar isso de uma maneira mais né sistemática pra todo mundo e também o contrário o púlpito gera demanda pro gabinete porque com o púlpito você mostra que tem erro que a pessoa precisa corrigir e ela vai precisar da sua ajuda às vezes e também mostra que tem esperança tá por exemplo o meu pai falou uma vez uma coisa pra mim sobre encontro de casais a gente chamou ele pra falar no encontro de casais aqui na igreja e ele partilhou comigo mais ou menos o que ele ia falar e tal o que ele ia precisar legal tá bom a gente vai providenciar aí ele falou assim deixa eu te falar uma coisa eu acredito que encontro de casais tem uma utilidade só falar pros casais que tem esperança porque o trabalho com os casais é no gabinete o encontro de casais só começa isso e isso acontece em toda pregação de uma certa forma ali começa uma coisa que vai se aprofundar depois com o discipulado com o aconselhamento né que pode ser no gabinete mas pode ser também entre as pessoas pequenos grupos discipuladores e tal isso tudo é perdido quando você se rende à pauta da semana entendeu porque aí você não tem um vínculo pessoal você perdeu isso completamente sensacional então essa é uma maneira também que as redes sociais estão influenciando a pregação ela cria uma demanda que não é demanda real da sua igreja e aí você acha que isso é importantíssimo de você abordar e aí com isso vem a ideia também de que com isso você se posiciona pessoalmente você transforma sua pregação num post tem uma coisa que é o seguinte redes sociais não são sobre ideias são sobre personagens você não posta porque você está ligado àquela pauta você posta porque você quer que as pessoas tenham uma ideia sobre quem você é a respeito de como você se engaja com certos assuntos então é o que fala sobre você e não o que fala sobre a pauta sobre a ideia sobre a ideologia entendeu é tudo uma brincadeira de personagem ali então de certa forma todo post é uma selfie todo post é uma selfie porque todo ele você está querendo mostrar uma cara sua para as pessoas então então é inútil postar não é exatamente inútil mas você deve sempre entender que o post tem a ver com testemunho já que você é um cristão entendeu então tem a ver com que tipo de gente Deus quer que eu seja e Deus gostaria que as pessoas fossem não que você vai se parecer com isso porque tem até a parte de você reconhecer seus erros seus problemas não é para ser perfeito mas de qualquer forma você tem que entender que ali você está falando de si certo quando a gente toma a rede social como aquela que pauta o nosso púlpito o púlpito vira um lugar também de fazer post em que no púlpito o pregador está menos preocupado em falar o que a bíblia diz e mais preocupado em mostrar quem ele é entendeu ele faz a mesma coisa que ele faria no post ele faz no púlpito e aí é o problema do corte também porque isso vai virar post como vai virar post fala sobre quem ele é não sobre o que a bíblia fala cara é uma confusão geral é um problemão de certa forma eu acho que o culto se retroalimenta hoje e a pregação faz parte do culto ela existe um pouco para libertar as pessoas da rede social é um pouco que eu falei eu falei isso na nossa mentoria da EBT que você estava inclusive que eu falei do docetismo eclesiástico né o culto ele eu penso um pouco assim hoje que o culto é um pouco a encarnação de gente que só vive no mundo virtual claro ninguém vive só no mundo virtual né mas basicamente ele está acostumado a formar comunidades virtuais e o culto é a afirmação de uma comunidade real diante de um deus real certo então e a pregação é isso também então em vários sentidos o culto é contrário à rede social a pregação é contrário ao post em vários sentidos em vários sentidos a oração é contrário ao story em vários sentidos diferentes então não é estranho a gente pensar isso por quê? bom, porque rede social é rede de informação né onde dados estão sendo compartilhados a pregação também é de informação só que é feito de maneira completamente diferente com propósitos completamente diferentes com conteúdos completamente diferentes eles atuam em uma mesma ideia mas completamente diferentes então o culto de certa forma é a encarnação de uma igreja que vive muito desencarnada só você pensar aí você que está assistindo a gente aqui pensa um pouquinho qual é a maior comunidade cristã da qual você faz parte hoje? a sua igreja ou seus grupos de whatsapp? com quem você fala mais de Deus hoje? com os membros da sua igreja ou com gente que você conversa num grupo de telegram no twitter com gente que você interage no instagram de quem você toma mais orientação bíblica caramba mano real isso hein do público da sua igreja da EBD da sua igreja ou aqui do BT Papo então a gente está vivendo a nossa fé muito mais no virtual do que no real aí o culto vem e encarna uma igreja que está acostumada a viver no virtual por isso que a mensagem ela vai ser muito oposta à rede social e é excelente que seja assim é excelente então por isso que a gente não pode confundir as coisas a gente não pode se aproximar muito disso com o risco de transformar o público num post sensacional num perfil de instagram sensacional eu lembrei dessas quatro coisas talvez tenha mais mas eu só lembrei sensacional não assim cara lembrando que essa não era a pauta não não mas sendo justo eu já tinha pensado nessa pauta antes não tô falando a gente já tinha eu já tinha organizado algumas dessas coisas antes não que a gente ia gravar lembra uns dois meses atrás aí a gente resolveu não gravar esse assunto aí a gente começou a falar de pregação eu falei bora falar disso aqui bora falar disso aí galera e aí qual é a sua sensação sua impressão fizemos várias perguntas aqui ao longo deste podcast comenta aí passa pra frente o BT Papo ó foi tão no improviso esse BT Papo que a gente não fez nem propaganda de nada ó primeiro BT Papo zero cara falando nisso ontem eu assisti o Rio a pior que é verdade sobre a propaganda nova da camisa da Juventus da Moca mano eu quero comprar essa camisa primeiro Juventus é um time tradicionalíssimo de São Paulo só que bem pequeno já foi um time muito interessante né o apelido dele inclusive é moleque travesso porque é um time pequeno que sempre aprontava pros grandes né é o Juventus da Moca é um time da comunidade italiana que é Juventus a história é maravilhosa o time chama Juventus e a camisa é Bordô por quê? porque dois irmãos fundaram esse time os dois irmãos que vieram de Turim né em Turim tem dois times famosos a Juventus de Turim e o Torino o Torino tem a camisa Bordô e a Juventus tem o nome Juventus eles chegaram e eles falam assim bora fazer um time mas que time vai ser aí eles combinaram um o nosso time vai ter o nome de um e a cor da camisa do outro então no Brasil tem a Juventus que tem a cor da camisa da Torino entendeu? é maravilhoso cara essa história incrível porque cada irmão torcia pro time aí a Consul foi patrocinar a Juventus a Consul e aí ela resolveu e aí o anúncio do patrocínio novo foi o presidente tirando a camisa de dentro de uma máquina de lavar a Consul e mostrando ela sem patrocínio e a propaganda era a Consul se dedica em trabalhar em limpar as roupas a gente não vai sujar com publicidade cara genial e a camisa é lindíssima é uma das camisas mais lindas de time que eu já vi é maravilhoso caramba mas não tem nem consulo o símbolo do time só aqui o escudo do time aqui e o resto limpo linda demais nem atrás inclusive eles compartilharam a camisa com os patrocínios uma imagem da camisa com os patrocínios tudo quadriculado borrado pra dizer como que ia ficar como que ia ficar ninguém bota o mesmo patrocínio em todo lugar mas se fosse a não ser a do Palmeiras mas se fosse se fosse ele poderia pelo dinheiro que a Consul tem poderia colocar patrocínio em tudo na manga atrás a frente aí eles colocam assim tudo borrado mas a camisa mesmo é limpa porque a gente limpa a roupa a gente não suja putz cara genial cara Consul eu vou trocar a minha LG por uma Consul mas olha aqui o Cacau tu que é um cara que acompanha esse mundo do esporte lembra quando teve uma virada eu lembro que isso foi comentário porque eu lembro dessa informação e eu não acompanho futebol mas teve essa virada publicitária e eu não sei se o Silvio Santos não tá ligado nisso que foi quando começaram a botar publicidade aqui que é o que aparece quando o cara vai dar entrevista entendeu não aparece atrás às vezes o peito é cortado mas aqui sempre aparecia depois eles colocaram a plaquinha aqui no microfone o cara fala e não tem como você tirar eles colocavam também quando era uma bebida isso é muito doido cara quando era uma bebida um Guaraná um Coca-Cola o Guaraná patrocinou a Guaranatá que patrocinou essa visão brasileira há muito tempo ou uma cerveja que também patrocina muito time eles colocavam as bebidas em cima do balcão teoricamente para o cara beber mas ele não precisava beber no contrato não tinha que ele precisava beber mas era só para a marca estar exibida ali por quê? porque era uma bebida o cara está falando faz sentido ter uma bebida o que foi acontecendo com o tempo? o pessoal foi colocando produto o Cristiano Ronaldo tirava e tem atletas muçulmanos que quando é cerveja ele tira também ele tirou né quando é bebida alcoólica mas cara o que começou a acontecer? os caras começaram a colocar os seus produtos ali aí tinha uma marca de arroz que botou um saco de arroz do São Paulo cara não tem nada a ver perder o propósito então o cara vai abrir o arroz e comeu exato alguém cozinha para mim um arrozinho aí por favor eu gosto esse é um BT Cast limpo de Ed ou não ou a gente vai fazer agora pronto é isso aí não limpo aqui limpo é isso Deus abençoe todos vocês até o próximo BT Papo e até o próximo BT Cast se ele quiser e assim permitir fiquem todos a paz do Senhor Jesus valeu galera eu Deus do céu tá cedo tá cedo tem vez que a gente começa a gravar 11 horas ainda são 20 para as 11 é eu vou só no banheiro eu preciso fazer um pipi aguenta aí eu vou encher minha garrafinha eu tomei muita água vai lá vai lá agora espera um pouquinho que eu vou desligar tirar da pressão que deu o tempo aqui peraí vai lá tá cedo eu vou desligar